Que Deus pese-me entre eu e você, você tem blasfemado do ungido de Deus. Então se eu sou um profeta de Baal, diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Olá, expositores, paz e graça. Esse que vos fala é Jafé Jário Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. E o tema que hoje eu e você iremos ver é Ungido do Senhor, Profeta de Deus. Então se eu sou um profeta de Baal, é três dias. Ou Deus me abate, e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Antes de qualquer comentário, é necessário nós lembrarmos as palavras de Cristo em Lucas 16,16. A lei e os profetas duraram até João. Aí você pode me dizer, então quer dizer que hoje não existe profeta? Sim, pode existir profeta, mas não como o da antiguidade. Este profeta que Jesus está se referindo, que durou até João, são os profetas ministeriais. O que seria um profeta ministerial? Um profeta igualmente Jeremias, que toda a sua vida ele serviu ao Senhor, orientando o rei, exortando o rei, orientando o povo, exortando o povo. Igualmente também Samuel, igualmente Isaías, igualmente Oséias, igualmente Ezequiel, o profeta do cativeiro. Igualmente Zacarias e Malaquias, profetas pós-cativeiro. Esses eram os profetas ministeriais. E estes profetas duraram até João. Então, como falei no início, pode sim existir profetas hoje, mas profetas no termo significativo da palavra. Profeta significa aquele que fala as palavras do Senhor. Profeta no significado bíblico. Então observe, se um cristão, pastor ou pregador está falando de forma bíblica, escriturística e ortodoxa, este pregador, pastor ou cristão é um profeta, pois ele não está falando as suas palavras, e sim as palavras de Deus. Tome muito cuidado sobre pessoas que se dizem profetas, que vêm falando em nome do Senhor. O que nós temos que analisar é se estas profecias destes tais profetas estão de acordo com as escrituras, porque tudo tem que passar pelo cano sagrado. E se, é claro, estas profecias não estão de acordo, não estão lado a lado com as escrituras, é claro que são falsas profecias. Não esqueça, profeta é aquele que fala as palavras do Senhor. Veja o vídeo. Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese-me entre eu e você. Você tem blasfemado do ungido de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá minha queda. Ungido de Deus. Veja, se não existe profeta, é claro que não existe ungido de Deus. Porque os responsáveis por ungir os homens de Deus, os reis daquela época, eram os profetas. Se não existe profeta ministerial, não tem como ter ungido de Deus. É claro que existem homens chamados por Deus a determinada obra, a determinado ministério, a determinada função em seu reino, em sua igreja e em sua obra. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer, não toque no ungido de Deus. Mas se eu e você formos olhar em 1 Samuel 24, 10, ou nos salmos que muitas vezes fala isso, não toqueis nos meus ungidos, O termo não tocar ali está falando de não matar, não tirar a vida e não em um questionamento. Se nós falamos ou indagamos com alguém, isso não é tocar na pessoa. Porque tocar no ungido é matar o ungido, tirar a vida do ungido de Deus. Neste texto que já disse, Davi faz a seguinte afirmação. Não estenderei a mão sobre o meu rei, pois é ungido do Senhor. Estender a mão naquele contexto seria matar a saúde. Então veja, o contexto é de morte. Indagar ou falar não é tocar no ungido. E nós venhamos tirar isso da nossa mente. Cuidado com aqueles que se dizem ungido do Senhor. Não toque no ungido. Não toque no ungido do Senhor. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Só lembrando, nós não estamos tocando em pessoas ou rotulando pessoas. Nós apenas indagamos e refletimos acerca de afirmações. E caso aconteça qualquer mal entendido, nós estamos aqui para nos retratar. A nossa finalidade é explicar, é expor algumas afirmações que muitas vezes são tidas, são entendidas e recebidas de forma errônea, de forma errada. Que nós jamais venhamos tirar da nossa mente. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Para a edificação da sua igreja e para o avanço do seu reino na terra. Paz e graça e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho